Bom, agora eu gostaria de chamar, então, o nosso Márcio Matheus, da Anlourde, que vai fazer a sua exposição. Muito obrigado. Quando nós viemos para Anlourde, a antiga Limpúrde, eu fui me interar um pouquinho a respeito do que existia. Quando você chega a algum lugar, você é herdeiro de uma situação, né? Em qualquer lugar que a gente assume, a gente herda situações. Eu disse, mãe, ela, eu falei, pô, não temos compostagem aqui, né, esse sistema de limpeza, o que que acontece? Nós fomos procurar um pouquinho, eu vou compartilhar alguma coisa. E eu trouxe até um funcionário daqui, eu gostaria, Franzoy, pode me contar, Márcio? O Franzoy foi da divisão de compostagem da Anlourde, tá? Esse moço conheceu a compostagem, viu, acompanhou as usinas, viu o funcionamento, né? E viu de forma técnica, acompanhando tecnicamente, viu desenrolar, viu os problemas, viu o nascedor, né? O apogeu e a queda daquele sistema. Então, é interessante, daqui nos ajudou, nos auxiliou, nos trouxe elementos para resgatar uma determinada cultura. Então, eu vou só colocar, nós tivemos duas usinas grandes em São Paulo, uma delas foi a usina de São Mateus, foi inaugurada em 1970, hein? Em 1970, nós já tínhamos uma usina de compostagem. E foi encerrada em 2002. Ela era localizada ali na Avenida Aricandu, a altura do número 14 mil. A unidade processava, já naquela época, 800 toneladas a dia de resíduos domiciliares, provenientes da zona leste e sudeste da cidade. Depois teve a usina de Vila Leopoldina, que a gente, quando a gente passava ali na Marginal, a gente lembrava, normalmente lembrava pelo odor. O pessoal passava, falava, ué, que cheiro forte de lixo, o que é isso? Era a usina. Inaugurada em 25 de outubro de 74 e encerrada em 2004, localizada ali junto à Marginal do PT, entre as pontos de remédio e em Anguera. Processava, em média, mil toneladas de resíduos por dia, provenientes da zona oeste e sudoeste. Só que naquela época não havia nenhuma segregação na origem. Eu vou colocar assim, mas de forma mais técnica, para a gente não ficar se perdendo conceitualmente. Então, eu vou colocar as questões, é para isso que a gente já tinha, com tranquilidade. E lá nós tínhamos, então, um total, lá na usina de São Mateus, nós tínhamos quatro bioestabilizadores. E lá na usina de Vila Leopoldina, seis bioestabilizadores. Elas tinham, os caminhões coletores adentravam, jogavam no pátio, no pátio ia por fosso. Aí os resíduos, eles tinham um transportador metálico no fundo. Esse transportador metálico levava para uma esteira e vai. Aí era retirado metal, borracha, tinha o pessoal catador que fazia separação de recicláveis. Tinha o transportador de correia, triagem de materiais ao longo do transportador, o pessoal ia buscar. Tinha o eletroímão para tirar metais. De uma série, tinha o bioestabilizador, que era um grande tubo, por onde esse material passava. E a quantidade chega todo dia, em todo dia. Então, é isso que a gente está tentando uma colocação e a gente perceber. O modelo, aquele modelo ali, ele era o modelo primeiro. Não havia uma consciência de fazer uma segregação no origem do reciclável. Reciclagem é insumo, é dinheiro, é riqueza. E nós temos que fazer essa reciclagem. Mas hoje também, eu falo isso, eu jogo uma discussão aqui, que todo mundo fala assim, ah, coleta seletiva em toda a cidade. Muito bom. E a responsabilidade da cadeia produtiva nisso? Vai deixar tudo para o poder público? Eu pego em toda a cidade os recicláveis e eles estão tendo que fazer mais nada. Acabou a logística reversa. Não sei se eu estou deixando aqui, eu sou um gestor, antes de tudo eu sou um cidadão de São Paulo. Eu nasci em São Paulo. Peraí, é o meu dinheiro também, também sou cidadão. Eu penso nessa forma. Eu estou dizendo isso para a gente entender o sistema. Então, há muita pressão para a prefeitura assumir a universalidade da coleta seletiva em São Paulo. Por quê? Porque eu vou facilitar a vida da cadeia produtiva. O que São Paulo tem é um programa de coleta seletiva, que é uma forma de incentivo, mas não é para esgotar a coleta seletiva. Porque a coleta seletiva começa lá, com a responsabilidade da cadeia produtiva. Quando você deixa o pneu, você vai trocar o pneu, o seu pneu você entrega lá e a cadeia, o comércio trata de voltar para o lixo, para reciclar níveis, eles podem montar no setor. O que precisa ser feito é isso. Depois, se você compra uma linha branca, aí eu sou obrigado a fazer catabagulho. Por quê? Sou obrigado a fazer catabagulho com dinheiro público? Porque o sistema de logística reversa do setor de linha branca não funciona. Teria que funcionar. Quando você compra a sua geladeira nova, vem entregar a nova na sua casa, quer fazer a velha? Leva a velha. Não quer? Doa para uma entidade, vê quem é. Mas faça essa logística que você está amenizando os custos da sociedade. Você gera o produto de forma irresponsável. Não há responsabilidade de pós-consumo. Deixa a conta para o poder público. É por isso que é caro. Não acho que é caro. Eu me assusto. Cada vez que eu tenho que... Pensa aqui, não. Cada vez que eu tenho que pagar, eu falo, meu Deus do céu. É dinheiro. E a gente percebe isso. Afaça. Vai deixando. Deixa aí. Vamos lá. Faz para toda a cidade. Ah, para o setor de embalagem. Manda embalagem na turma. Plasta. Fica à vontade. Fica à vontade. Acabou. Então faça. Eu estou dizendo isso para a gente começar a olhar um pouco. E vejam. Alguém falou. Eu só vou deixar alguns dados para a gente conversar. O pessoal fala que tem 20% de reciclável. O São Paulo recicla 1,7%. Não. Do resíduo domiciliar da cidade, só 20% é reciclável. Tudo bem? Só para vocês terem uma ideia, de 7% a 8% é fralda descartável e absorvente. 5% é papel gênico. Começamos por aí. Aí você vai falar assim, mas desse 20% potencialmente reciclável, o que é reciclável para a cadeia produtiva? Isso ninguém olha. Aí depois fala, faz. Mas precisa olhar. Um estudo sério tem que olhar isso. O que é reciclável para a cadeia produtiva? Desses 20%, só 12% é reciclável para a cadeia produtiva. PET hoje tem valor. Está 3 mil reais a tonelada. Está sumindo. Por quê? Então, está vendo, a indústria está sumindo, está pegando isso para fazer, né? No caso aí, tecido. Tem outros aproveitamentos. Mas PET escura, PET azul. Não tem valor. Não interessa muito para o mercado. Aí você fica com aquilo e não tem o que fazer. Você leva para o catador. Ele fala, pô, não tem saída. Vira rejeito. Por que na cadeia produtiva? A cadeia produtiva não vê isso como reciclável. Quem vê é a gente. A gente acha. E tem pouco que aproveitamento como reciclável. Estou colocando algumas questões para a gente refletir. Eu sei que aqui eu estou com especialistas. Nos ajudem a refletir. Eu também faço essas reflexões todo dia. É importante. E o pessoal não tem interesse. Aí vai lá na cooperativa. A cooperativa quer vender. Não tem preço. Não consegue sair. Vidro. Por exemplo. Vidro é interessante. Vidro pão é vidro cristal. O vidro âmbar. Não tem valor. Aí começa. Essas coisas que são importantes da gente entender. Porque no fim. Essa questão do reciclável. Ela tem muito a ver com a indústria da reciclável. Então nós precisamos repensar um pouquinho. Feito isso. Conseguir separar o reciclável. Vou pegar o resíduo domiciliar. Esse resíduo domiciliar. Qual é a preocupação dele? Por isso que há muitas restrições com relação ao uso do resíduo. Nós não sabemos o nível de contaminação na origem. Porque não dá para entrar na casa das pessoas. E saber se as pessoas são realmente responsáveis. A esse ponto. Se não houve contaminação no processo. Se ela misturou materiais. Se não misturou. Por isso que existem algumas situações até. Em alguns lugares existe até norma. Que resíduos. Compostagem feita de resíduos de domiciliares. Devem ser restritos só a vasos. A plantas ornamentais. Por medo da contaminação por metais. Que você pode levar. E passar isso para solo. Certo? Eu estou solo colocando. E um processo de descontaminação. Para ser posteado com o poder público. É um processo caríssimo. Muito caro. Eu estou colocando para a gente ter uma ideia aqui. E começar a colocar questões. Eu quero a solução. Como eu quero a solução. Como eu quero as respostas de vocês para nos ajudar. Podem ter certeza disso. Tá? Que a gente reflete. A gente sofre muito com essas questões. Como vocês aqui. Eu quero a solução de system. Eu quero a solução. Obrigado.